Maluco, telespectadores, 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 E a semana que se reflete que está lá quando ele tem tempo, ele vai ficar rico. E Jesus diz que é rico, e que é rico. E que é rico, e que é rico. 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 Evangelista São Lucas, capítulo 1, versículo 1. E ele vai ficar rico. Esaccionou a todos. Esculpa, Carmen, vinh walled. E que é rico, e que é rico. Que é rico. É rico. E que é rico. É rico. E que é rico. Gabi. Então. E que é rico. En mittlerweile o Brasil. O Brasil. Amém. 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 O que você? Vamos lá. Mas como você disse, que ele estava no seu próprio filho, ele estava em sua sala. Mas Abraão disse, que ele estava no seu filho de Moisés, no profeta, ele estava em sua casa, mas que ele estava em seus irmãos, ele estava em sua casa. Ele estava em sua casa. Ele estava no seu filho de Macturano, ele estava em sua casa. Vai ter que morrer semana e não. Mas a gente repete, fala o que a gente reflete vai ter semana e não está lá no tomate. A gente vai falar só que a gente vai fazer o momento de uma forma que a gente vai falar. Vai ver se a gente vai fazer o momento de uma forma que a gente vai fazer o momento de uma forma que a gente vai ter Então ele vai estar no mestre, porque ele vai para a terra morta, ele vai para a terra terra e, embora ele vai nas ruas, ele vai para a terra. Além disso, ele vai estar no mestre, porque é refletindo no evangelho dele, mas nunca será nele. Ele vai estar sempre dizendo que se torna o ricos ou dos ricos. A gente não tem o que a gente tem que ser rica, tem ou não tem o que Lázaro. Então, a gente tem que ver que a gente tem a viver na vida e o que a gente tem a ser uma força de ser um serviço para o povo. Mas não se torna mais rica. Não se torna mais rica. Lázaros e Terus, e os homens, 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 e os homens. Os homens são ricos, e Jesus convida a mamãe, e os homens, e Jesus dizia que os homens são ricos, e os homens são ricos. Não perenajos, mas não perenajos se transforma em seus homens. Os homens são ricos, e nós responsa que todos os homens não são tão bonitiórios. Mas isso problemas com necessários, mas não temos que ter. Não temos que ter. Não temos que ter. Porque todos os homens e os homens, não temos que ter. Todos os homens e quem precisarão de lástios, foram todos os homens. Irmãos, estar em torno com seus homens, O Messias é rico, quando a gente tem que fazer uma lição. Quando a gente tem que fazer uma lição, não é? Mas a gente tem que ter uma família ainda, uma família rana. Mas quando a gente tem valor para a igreja, a gente tem que fazer uma lição. A gente ajuda muito para a igreja, a gente ajuda muito para a lição. A gente tem que ser rico, mas não é? A gente tem que ter uma dedicação para a família. A gente tem que ter uma obrigação. Mas aliás, a gente tem que ter uma família que não tem a vida. A gente tem que ter uma família ali, tem que sermos mais comuns. A gente tem que ter uma família. O que mais? Depois a gente vai falar de uma família rancada, a gente tem que ter uma família. Então, Jesus matou a cruz para a salvação. Jesus o matou a cruz para a salvação. a salvação, ou até atuar a doutrina hoje em dia, mas que todos os diabos estão em matem-se, que já estão em leite. Então, nós confundimos Jesus Cristo na cruz ou alheio em si. Então, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. O profeta falso não é que você tem, o guru falso não é que você tem, o mestre não é que você tem. Daqui você tem, o mestre também é que você tem! Você tem que fazer isso, que você tem que fazer dla que. Ele falou que o mestre da cruz da cruz. Ele defende a nossa vida, mas ele defende também nome o nieto no quê, para dar dengan conhecimento de Bernie. A primeira vez que Deus é honesto, ele views inter esse rio. Porque eu tenho que estarish grands, ��amente, sobre seu grande discriminateio, Eles dizem que não se transformou. Algunos anos de morte a gente estava em casa. Como desejamos a morrer da morte a gente dizem que a gente, Ela despertou em casa. Para quem ela despertou, ela despertou em casa. Ela despertou em casa. Você despertou em casa. Se lembrou a morrer aqui, ela morreria e não se transformou com justos alimentos. Domingo, domingo, o que eu sentiou, ela desculpa. O homem está muito riqueza e não está vendo. O homem está mais riqueza e não está o henriqueza. Mas o homem está muito riqueza. Ele está muito riqueza. Ele está muito riqueza. Eles ficam riquezas. Eles ficam riquezas. Eles falaram que ela havia ficado levantado em casa, que era uma palavra exigente, ninguém estava visita, ninguém estava comemorando aqui. Eles eram pacientes. Lutam-se a ver e o mal é que ele não tinha esperado a justiça. E ele só não tinha esperado que ele não tinha esperado. Ele não tinha esperado que ele não tinha esperado. Ele era o bispo, e ele não tinha esperado que ele tinha esperado. Então, eles eram assustados, e eram assustados. Obrigado, Barak. Obrigado, Barak.